Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como ver aí jogos que tem crossplay no PC e no Playstation 5, tá? Bom, você vai vir no Google e vai escrever aqui, ó, PC and PS5 Crossplay Games, você vai pesquisar. No meu caso apareceu esse site aqui, ó, Digital Trends All Cross Platform Games. Eu entrei nele aqui, quando você entra nele, você vai apertar Ctrl F, se você tiver no celular, você clica nos três pontinhos e vai lá em pesquisar, e você escreve PS5 aqui na busca, e aí você vai apertando pra baixo aqui até aparecer a lista. Então toda vez que tiver PS5 na frente do jogo, você procura e vê se tem PC também, ó. Por exemplo, aqui tem PS5, no outro aqui, ó, PS5 PC. Se tiver PS5 PC na mesma linha, quer dizer que eles têm crossplay entre si, ó, PS5 PC, aqui, ó, Call of Duty PS5 PC, então tem vários jogos aqui. Ó, esse aqui não tem PS5 PC, então tem que ficar atento. Esse daqui já tem, ó, PS5 PC, beleza? Então aqui você vai conseguir uma lista bem grande aí de jogos que tem crossplay. Se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve aí. Até mais.